E aí meus tabacodinhos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal, mais um KR na estrada, e é isso, tá tocando ali uma dupla violenta e eu quero mostrar tudo pra vocês, vou filmar o batera tocando e é nóis, acompanha já, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, só bora! E aí 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 Tchau. 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 Tchau.